Música Vamos aqui, dá um oi Camila Dá um oi, dá um oi, dá um oi Dá um oi pro canal, dá um oi pro canal Galera, beleza, vamos tão Bom dia a todos, boa tarde, boa noite Tá tendo o horário que você tá assistindo o vídeo Isso aqui foi uma comemoração aqui, uma confraternização Um almoço, né, na verdade Meu irmão aí nos convidou E participamos aí, foi muito legal, hein Abraço a todos